Aí vem o meu presidente, Jair Bolsonaro! Alô, Brasil! É o capitão do povo, quem vai vencer de novo? Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Esse é um país cristão, é um país de valores. É um país do presente e do futuro. É um país que nos orgulha. Esse é um país onde todos têm oportunidade. Ele está em nossas mãos. Falam que ele não gosta de mulheres e ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis de proteção para as mulheres. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, quem vai vencer de novo? Nós temos que pensar no Brasil do futuro. É a salvação do Brasil, é o capitão do povo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. É o capitão do povo.